E no último domingo, o Clube dos Bancários recebeu o evento Aventuração Experience Day. Confira mais detalhes na reportagem de Isabel Rufino. No último domingo, aconteceu em São Bernardo do Campo a primeira edição do evento Aventuração Experience Day, que mistura esportes articais e turismo, trazendo muita diversão para todos os moradores da região. O evento contou com diversos esportes articais na água, como flyboard, stand-up paddle, big sup, canoa havaiana, caiaque, bike water e mergulho. A instrutora de mergulho, Amanda Costa, explicou um pouco mais sobre o esporte. A gente está aqui fazendo um Discovery Scuba com o pessoal, eles vão experimentar o que é esse mundo do mergulho. Então a gente fez uma parceria aqui com esse evento Aventuração. Além das atrações aquáticas, os participantes também desfrutaram de esportes terrestres, como slackline, skate, parkour e cavalgada. Vinícius Gabriel, profissional de slackline, contou sobre o surgimento do esporte e também os benefícios. Então, o slackline é um esporte que foi desenvolvido nos Estados Unidos por escaladores, né? Aí ele, quando tinha um mau tempo, que não dava para ter escalada, eles esticavam a fita e começou assim, de uma montanha para outra. Aí, uns tempos para cá, eles foram inventando as fitas mais baixinhas. Uma das mais novas modalidades é essa de manobras. Uma das mais novas, só que é a que o pessoal mais conhece, que virou mais competitiva, né? Que é a única que tem competição. O objetivo do Aventuração Experience Day é mostrar para as pessoas que os esportes articais também são seguros. Quem fala mais sobre a segurança oferecida durante a prática desses esportes é o organizador do evento, Pedro Pimenta. São vários esportes de aventura que não oferecem um risco extremo, vamos dizer assim, à vida da pessoa. E a gente quer, com isso, desmistificar um pouco essa questão dos esportes de aventura são perigosos. Mas não é isso. Os esportes de aventura, eles chegaram num nível de segurança tão grande que você vê casos isoladíssimos de acidentes. Para que os esportes articais possam ser praticados, é necessário um amplo espaço com muita área verde e uma boa infraestrutura. Quem falou mais sobre a estrutura do local foi o senhor Aparecido Costa, presidente do Clube dos Bancários. E temos uma reserva de 21 mil metros para evento, por exemplo. Aqui, esse é um palco, essa ideia eu trouxe do Picote Center para fazer shows. Pode verificar que tem as áreas bancadas todas e vamos fazer aqui, eu quero fazer aqui passarelas de fora a fora para fazer eventos, por exemplo. Aqui é o local. O evento aconteceu no domingo, dia 29, e contou com a parceria da Prefeitura e da TV Mais. A ideia é expandir o evento para outros locais da região, além de realizar mais edições durante o ano.